Oh, André Benz, que mulher é essa? Que mulher é essa? Tá de sacanagem Quando vê uma pica, senta com vontade Vai, pode descer, descer, descer Quica, 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 quica É bola gostosa, trava na cabeça, senti de subir Quebra no macete, desliza a bunda e contrai Treme, paralisa, empina gostoso e cai Faz tudo de novo e sai da pica só quando o leite sai Quebra no macete, desliza a bunda e contrai Treme, paralisa, empina gostoso e cai Faz tudo de novo e sai da pica só quando o leite sai Que mulher é essa? Tá de sacanagem Quando vê uma pica, senta com vontade Que mulher é essa? Tá de sacanagem Quando vê uma pica, senta com vontade Vai, pode descer, descer, descer Quica, 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 quica É bola gostosa, trava na cabeça, senti de subir Quebra no macete, desliza a bunda e contrai Treme, paralisa, empina gostoso e cai Faz tudo de novo e sai da pica só quando o leite sai Quebra no macete, desliza a bunda e contrai Treme, paralisa, empina gostoso e cai Faz tudo de novo e sai da pica só quando o leite sai Que mulher é essa? Tá de sacanagem Quando vê uma pica, senta com vontade Faz tudo de novo e sai da pica, senta com vontade